Mil oitocentos e um bocado, um velho mais saqueável As pessoas sofriam com nada que tinham A comida tava tudo escutável Meu pai dizia acostume com essa vida Só não siga a mera do caminho errado Mal ele sabia que um dia eu seria O tempo da vila e de todo o estado Aprendi desde cedo que é cacote Aprendi desde cedo que é cacar num soco Aprendi desde cedo que é cacote Aprendi desde cedo que é cacar num soco Aprendi desde cedo que é cacote